Mesmo nunca jogando League of Legends, a Jinx sempre foi uma personagem que me chamou a atenção. E depois de assistir a série de Arcane, eu me pergunto, até que ponto a Powder se tornou a Jinx e a Jinx abandonou a Powder? Foi o Silco quem transformou essa personagem? Aconteceu no momento que a Vi a abandonou? Ou a Jinx sempre existiu e a Powder nunca vai morrer? Sim, eu ainda irei fazer um vídeo sobre a série de Arcane como um todo. Porém, nesse momento, eu quero focar em uma personagem que prendeu a minha atenção desde que comecei a série. O qual esse vídeo vai ser mais especificamente sobre a cena final da primeira temporada. Então, acho que está bem claro que esse vídeo irá conter spoilers. Assim também como não vou levar em consideração a lore do jogo e focar só na animação. Vamos supor que a Powder e a Jinx fossem realmente personagens distintas e compará-las. Powder se mostra como uma menina desajeitada, não tendo tanto equilíbrio ao pular dos telhados, deixando cair a pedra que causa a explosão, derrubando as madeiras ao fugir de uma perseguição e sendo a única que quase cai ao se esconder da polícia. Onde ela mesma se mostra incomodada com essa forma desleixada dela, muito por conta das implicâncias do Milo. Visto que isso acaba estragando os planos do grupo que nos foi apresentado como mocinhos. Porém, apesar de causar problemas, a sua irmã mais velha, Vi, sempre a defende. O que não acaba com as inseguranças da Powder. Porque ela quer que a irmã a veja como uma pessoa forte. Powder também é uma menina bem curiosa. se interessando por coisas que talvez não fossem tão chamativas para outras pessoas. E constrói armas com essas coisas, se mostrando bem habilidosa com a mira e as armas de fogo. A qual a personagem acaba tendo momentos de fúria sem saber lidar com as próprias emoções. E quando ela explode o cais, ela parece bem mais empolgada pela sua engenhoca ter dado certo do que remorsos por talvez ter matado os, entre aspas, inimigos. Quando ela sente culpa, não é pela explosão, mas quando ela percebe as consequências de ter atingido a própria família. Um remorso que vai desdobrar na Jinx. Mas segura esse pensamento e vamos falar da Jinx. Jinx se mostra uma mulher... Qual a idade dela? Bem, Jinx se mostra uma mulher não exatamente desajeitada, mas despreocupada com o seu redor. Ela não se importa que a mercadoria queime, que haja causalidades no seu roubo, ou até mesmo que ela se exploda no processo. E bem, e assim como o Powder, isso acaba gerando problemas para os planos do seu grupo que nos foi apresentado como vilões. A qual a Sevica acaba tomando o papel do Milo ao perturbá-la. Porém, a Jinx só se preocupa com a guarda-costas do Silco quando isso interfere na imagem que ele vai ter dela. Ele acha que eu sou fraca! Assim como ela queria parecer forte para a Vi, ela também quer parecer forte para o Silco. E o pai, assim como a irmã, a protege apesar de todos os problemas causados. Onde a personalidade curiosa da Jinx acaba sendo despercebida por conta da sua insanidade, gerando armas bem mais destrutivas e certeiras do que a da Powder. E obviamente a sua habilidade de tiro seria mais elevada por conta da sua idade. Os quais os seus momentos de fúrias acabam sendo mais longos e às vezes perigosos. Ela acaba matando supostos inimigos e destruindo tudo ao seu redor ao se deparar com uma pessoa parecida com a sua irmã. Mas também vai extravasar a sua raiva em uma máquina de boxe. Talvez a maior diferença entre a Powder e a Jinx é a falta de consciência que os seus atos têm consequência. Bem, a Powder jogou a carga fora e explodiu uma fábrica. Então, ambas não pensam muito antes de agir. Enquanto a Jinx sente-se em remorso pelos seus atos. Pelo menos remorso daquelas pessoas com quem ela se importa. Todas as ilusões que a personagem tem do Clegor, do Mylor, do Vandir e da Vi é a demonstração dos seus arrependimentos reverberando em ilusões, visto que ela nunca pôde trabalhar essas emoções de luto. Assim como ela também se sente bem mal ao matar o Silco, que no final das contas foi um pai pra ela. Acho que a diferença entre as duas personagens está na forma e na intensidade das suas ações e habilidades. Bem, afinal, elas são a mesma pessoa. Claro que aconteceram mudanças no crescimento dela, mas a essência ainda é a mesma. Jinx ainda tem sentimentos pelos outros como a Powder. Eles são só mais restritos em um número de pessoas. Onde a causa pela qual a Powder e a Jinx lutam é a mesma. Elas são contra Piltover. Vamos lembrar que a Powder conviveu com uma Vi pré-Katelyn, que queria demandar respeito da cidade, enquanto o Silco queria mostrar para a cidade quem eles são. O que no final das contas é quase a mesma coisa. Novamente, Powder e Jinx querem se mostrar fortes perante essas figuras. E um dia... Eles vão ver. A cidade vai nos respeitar. Eles vão ver o que é bom. Agora vamos para a cena final. Jinx acabou se explodindo e teve que ser reconcertada, transformando seu olho azul em rosa por conta da substância. Quando a Powder é abandonada pela Vi, momento que ela disse ter se tornada Jinx, se tem um close no seu olho rosa de tanto chorar. Ou seja, se tem um simbolismo da cor na mudança da personagem. Também vamos lembrar que quando a Jinx se explode, há um certo abandono da Vi com a irmã novamente. Ela então sequestra toda a sua família, irmã, pai e cunhada, para um jantar no local onde o seu olho ficou primeiramente vermelho. O cais. Quando a Vi acorda, a vela estrelinha tem um tom rosado e deixa o ambiente com esse mesmo tom. Só comparar com a diferença da luz do isqueiro. Esse tom permanece não na luz, mas com as velas rosadas compondo a mesa e o ambiente. Uma paleta de cor bem pertinente para demarcar a Jinx. Afinal, é a cor do cabelo da irmã dela. Até que ela pega a bandeja para apresentar a Caitlyn no jantar, construindo uma das cenas mais tensas que já vi. Hoje eu tive que rever a cena para perceber que a cupcake estava sendo representada por um cupcake. A forma a qual a Vi chama Caitlyn. Onde o fato dela não ter matado a namorada da Vi, que ela poderia ter feito, demonstra não só os conflitos ainda na personagem, como também que ela não é a vilã, por assim dizer. Mas também não é a menina que a Vi conhecia. No final, o Silco estava certo. Quando a Vi e a Jinx se encontram, a irmã mais velha cai na porrada com os vagalumes. Porém, fica chocada com a caçula fazendo o mesmo que ela. Como a Jinx mesmo disse, a Vi sempre esteve na cabeça dela, sempre a empurrando para sobreviver. E bem, a memória que a Powder tinha era de uma irmã que sobrevivia pela violência. Não é que seja culpa da Vi, afinal o Silco provavelmente incentivava essa violência, diferente do Vendor. Mas é bem irônico a Vi ficar surpresa com as atitudes da Jinx contra os inimigos. Até que começa o conflito das vozes fora e dentro da cabeça dela. Realmente como se fosse um momento dela decidir se ela vai ser a Powder ou a Jinx. E no meio de todos aqueles sons com ela tão pequena, sem conseguir nem se levantar, ela reage a um pequeno barulho da arma se engatilhando. Esse momento é tão significativo para a personagem. Powder e Jinx são as meninas das armas. Faz parte das duas não só desenvolvê-las, como utilizá-las. Ela ouvir um clique de uma arma no meio de todos os barulhos à sua volta diz muito sobre a personalidade dela e a sua ligação com tais objetos. Ela sabia exatamente que uma arma estava sendo direcionada a sua irmã e ela optou por salvá-la. Onde eu vejo esse momento como a Jinx optando por salvar a Vi e não por ela escolhendo ser a Powder. Afinal, ela sofre por ter matado o Silco. Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Onde eu interpreto esse take dela ajoelhada chorando a morte do Silco como uma referência de quanto de Powder e Jinx ainda existem na personagem. Dá pra perceber que a parte escura é bem mais dominante do que a parte com a luz. Mas ainda existe luz. Como eu já disse, Silco e Vi tem meio que uma mesma posição para a Jinx. Ambos tomavam conta dela e ela queria se mostrar forte para os dois. Não à toa, eles ficam um de frente para o outro nas pontas da mesa. Então, ao matar Silco, supostamente ela iria se tornar a Powder, certo? Mas Silco não morre antes de falar. Não chora. Você é perfeita. Obviamente, o Silco não foi o melhor dos pais. Mas apesar da Vi aceitar a pequena Powder desajeitada, ela não a compreendia. E o Silco sim. Powder queria ser reconhecida como uma pessoa forte pela Vi. E Silco reconhecia Jinx como uma pessoa forte. Não é que a Vi não visse potencial na irmã. Mas no final, ela mandou ela ficar em casa. O que ela estava mais do que certa. Mas né, cabeça de criança não vê dessa forma. Ao matar Silco, Jinx demonstra a Vi que ela é forte. Mas a Vi mudou. E não é mais a menina que só resolve as coisas na violência. E ela não conseguiria amá-la. Não conseguiria amar a Jinx. No final, Jinx deixa tanto a Vi quanto a do Caitlyn viverem. Onde voltando para a análise das cores. Assim como a jovem e inocente Powder. A Caitlyn é composta pelos tons azulados. Uma cor que realmente está associada à tranquilidade. Onde a raiva da Vi, que é uma personagem composta por tons rosas e vermelho. Cores da violência e agitação. É diminuída quando ela se depara tanto com a Powder quanto com a Caitlyn. Então é bem simbólico a Jinx adicionar esse tom rosa e manter o azul. Realmente como se fosse uma mistura dessa violência com essa inocência. Quando ela se senta na cadeira e está bem mais calma, é quando o azul do cabelo dela tem mais destaque. Mas quando ela está mais raivosa, é quando o rosa do seu olho toma conta. Toma tanto conta que quando ela vai para a plataforma disparar a bomba, a lua vermelha reflete tons avermelhados deixando toda a personagem rosa. Ao ponto de mesclar a cor da pupila dela com o resto do seu corpo. Mas quando ela está prestes a disparar a arma, é a cor azul quem toma conta e a voz calma do pai de fundo. Demonstrando que essa foi uma decisão bem mista de ter bastante consciência do que está fazendo e de fazer isso na raiva. Afinal, o grito dela é em azul. Bem, no final a Jinx vai ser respeitada pela cidade como a irmã dela havia dito e ela mostrou para eles como Silco tinha afirmado. Onde, curiosamente, a temporada começa com a Powder explodindo a casa do Jace e termina com a Jinx explodindo a nova casa dele, que é o Conselho. Bem, esse foi o Interpretando a Produção, um quadro qual eu analiso e interpreto uma parte ou mais de alguma série ou filme. Onde, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei para eu saber que é algo que vocês querem ver por aqui e se inscreve no canal para receber mais vídeos, ou não, como esse. Eu sou Juliana Córder e até! Eu sou Juliana Córder e até!